Vocês pediram muito e no vídeo de hoje eu vou comprar tudo o que a Vivi tocar. Então como o prejuízo vai ser grande, já deixa o like pra ajudar. E se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo legal como esse. Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Vivi, dá oi Vi, com a Cloploy. E a gente tá gravando aqui pro Facebook um vlog. E hoje eu quero mostrar pra vocês algumas lojas aqui nos Estados Unidos, são bem legais. Seguinte, a mamãe vai fazer um vídeo. Tudo que a Vivi tocar, eu vou comprar, sem ela saber. Ela já entrou na loja. Mas a gente já fez com você. Mas eu quero ganhar mais. Então gente, deixem muitos likes pra gente fazer outro vídeo com a Cloploy, né? Gente, deixa muito like. É isso aí gente. Então gente, eu tô fingindo, como vocês viram, eu tô gravando um vlog pro Facebook. A gente tem uma página lá. E se vocês ainda não seguem, eu vou deixar aqui embaixo. É Família Mundo da Vivi, gente. Vamos lá seguir, porque lá a gente tem... A gente mostra vlogs, vídeos do nosso dia a dia. Né, Cloploy? Sim. Ó, e você vai me ajudar no vídeo agora pra Vivi, tá? Tem coisa que ela pega que é cara, vocês viram? Isso não é muito legal não. Não, se é uma coisa legal, eu vou falar pra ela comprar. Tá bom, vamos lá, vamos lá. E vamos de Zambi. Vamos? Vamos mostrar as coisas, pessoal? Oiê, 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 oiê. Que lindo é esse daqui, né? Como é o nome disso? É negócio de Zambi. Não é catarrão, tá legal. Ó, eu não achei tão lindo, mas eu achei legal. É, eu acho bom a gente levar. A gente não tem isso, né? Olha, mãe, minha favorita... Olha, mãe. Frita, meu favorito, tipo de rosa. Neon rosa. Esse tipo de neon rosa. Olha que bonito. Lindo. Poxa, mãe, desde quando você é interessada nesse tipo de coisa? Não, mas esse daqui traz boas energias. Você sabia, sério? Sabia que você ia falar isso também. Sério. Ai, gente, ainda bem que não é com você hoje, né? Senão eu ia comprar esse sofá. E essa cadeira? Cadeira? E essa poltrona? E essa outra cadeira? E eu e a falência? Gente, adorei. Vamos ali pra outra parte? Vamos ali pra... Olha que lindo. Gente, eu adoro o pedinho de que está assim. Olha que lindo. Você gosta, Vi? Eu acho lindo. Acho que combina com o seu quarto, né? Eu também gosto. É boa energia. Tudo que é boa energia, a gente gosta. Vamos comprar. Mãe, eu quero ver se é só um quarto. Ai, meu Deus. Vem colocar uma, mãe. Que massa. Olha essa bandeira. Mas é bonita mesmo, essa bandeira é pesada. É linda, olha. Eu já quero um quarto. Você vai lá no meu pandeiro. Vou, né? Porque eu estou precisando de bandeira. Você está com um gosto meio peculiar hoje. Não, estou precisando de outro cobertor aqui. Só tem um. Eu achei bonitinho, mas eu não sei se... Eu vou para a palavra desse aqui. Mas sim, mãe. Vamos levar esse logo, porque já garanto, entendeu? Mas eu não sei se eu vou querer esse. Sim, mas tipo, se eu gostar de outro. É, né? Oh, não! Pega esse, vai. Pega esse, vai. Pega esse. Pega esse, para a gente levar. Mãe, está levando isso para quem? Não, ela para a casa, faz de visita. Não comigo. Não comigo. É, tá? Vai ficar meio brega, mas tudo bem. Meu Deus, meu Deus do céu. Mãe, mãe, são tão confortáveis esses cobertores. Você achou, Vi? Eu achou. A Vivi está certa, isso é muito confortável. Estou com o interesse. É, eu sei. Mãe, você fala que... Uhum. Nem estou levando para você, Vivi. Estou levando o quarto de visita. Tudo isso, o quarto de visita. É, o quarto de visita que precisa. Eu comprei só dessa estampa e você está comprando um cobertor assim. Sim, fica bonito esse com esse. Esse fica bonito com esse. Gente, minha mãe está muito esquisita hoje. Tipo, já tem um tema certo no quarto de visita e ela é muito certinha sobre esse tipo de coisa. Hoje ela está tudo na doida. Mãe, o que é bom variar. Vamos sair dessa loja o quanto antes, porque está dando tudo errado aqui. Já passou dos limites aqui. Eu não sei o que é que eu vou fazer com tanta coisa. Gente, olha o caso do Bob Esponja. Que foda. Dá para o Oakley. Dá para o Oakley. Eu acho que o Oakley vai gostar. Quer levar? Vamos levar? Acho que vai ser massa, né? Que linda. E aí, mas não. Eu tenho a cama. Você sabia que a Sky pegou a cama dele? Ah, não. Agora dá para ele, Inés. Agora vai ser o Bob Esponja. Eu vou mostrar a Vivi que ela pode tocar. Eu quero que ela toque. Que fofo. Olha, Vivi, que massa. É um sim que eu não toque. Eu já vi. Não, mas não, mas olha. Eu já vi. Pega para você ver que macio. E esse daqui também. É a mesma coisa. Está vendo que macio? É a mesma coisa. É, vamos. Vai ficar lindo os dois cachorros, né? É. Clô, não vale fazer isso. Não vale fazer isso. Não, não pode. Você está querendo que ela compre o que você quer. Meu Deus, eu estou subindo. Você só não dá, não. Você só não dá. Vivi, vem cá, vem cá. Vem aqui. Olha que lindo. Esse é tropical. Vivi, eu estou com dor de barriga. É sério. Eu estou com dor de barriga. Bora. Vai de barriga, fica aqui. Não, Vivi. Olha que especial isso. Bora. Vou ter que levar, né? Essas duas velas aqui que ela tocou. O que você está fazendo aí? Eu estou com potável aqui. O que você está comendo, eu tenho que me comprar. Ah, esse aqui eu vou comprar com certeza. Eu não consegui pegar esse daqui. Olha, esse vem bolhas. É legal, né? Eu não gostei, não. Não, vamos levar. Poxa, meu, eu não gosto que você vai levar para a filha. Não, a gente dá de presente. Está tão bonitinho. Eu não consigo. Pode pegar. Isso. Obrigada, Vivi. Não, não. Nossa, vem até um negócio carregar. Pena que não cabe no meu, porque é para 13 promáss. Então, por que você fica pegando nela? Eu quero ver. Pode pegar nas coisas ali. Essa cabe no meu, a linda, né? Eu gostei. Olha que massa. Só vem um popsocket. Mas eu não gosto de celular com popsocket. Eu acho que é feio. O que? Mas eu não gosto muito de celular. Quando vem popsocket na capa, eu acho meio feio. Deixa eu ver. É feio, mas é útil. Não estou nova com o meu celular. Inclusive, eu comprei a minha última aqui, mas eu quero outra. Ainda bem que a caixa está vazia. Será que? Mas parece que está bem, obviamente. É, vamos levar. Acho que vai ficar legal no seu celular. Eu quero. Que massa. Esse é massa, viu? Poxa, muito legal. Eu vou levar. Esse vale a pena. O que é isso? O que é isso? Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Fica aqui, ó. Fica aqui no carrinho. Vai, leva o carrinho pra mim. Tá bom. Então, gente, essa loja daqui, Bad Bath & Beyond, ela está fechando e está tudo em promoção. Vou mostrar pra vocês tudo. Gente, essa loja fecha 8 horas. São 7h45, ou seja, só tem 15 minutos pra comprar alguma coisa. Então, o estrago não vai ser tão grande. Gente, a loja que a gente veio agora é a Ulta. Eu quero ver. Aqui vem x-seido. Não. X-seido. Gente, olha que lindo isso. E olha o tamanho do negócio. Esse estilo é bom, né? É um óleo. Ah, você nunca viu essa marca, mas achei bonita. É isso. É um óleo lá dentro. Ô, Vi, você pega no negócio, assim, nem... Tipo, é mesmo sendo um óleo, assim, você pega... Sim, porque é bonito. Só porque é bonito. Sim, é bonito. Aí você tem que tocar no óleo, porque é bonito. Ah, é. Eu mesmo não toco. Eu vejo as coisas e não toco. Não vou usar. Tá bom. Eba, gente, não vou levar porque não tem, ó. Tá faltando. Eeeh. Ai, essas cores lá são demais. Exagerada, né? Quantas cores de pele? Isso é pra... Isso é blush de líquido. Olha esse. Que gigante. Não sei nem o que é isso. Isso é de mentira, né? É. É de mentira. Não dá pra vender, não. Esse blush... É um blush líquido, ó. Olha que lindo esse negócio. É mesmo? Olha como sai também. Adorei. Cadê? Sai assim. Não tá saindo. Acho que tá com deficiência. Tá com deficiência. Acho que já acabou, né? É, acho que já acabou. Vou pegar outro pra mim. Não, eu vou pegar esse aqui. Três. Isso daí não é blush, isso é... Iluminador. Meu Deus, que lindo. Gente, eu nem uso iluminador. Só que é massa mesmo. Ó. Que lindo. Você viu o zóio? Que lindo. Baixada, baixada. É, lindo. Baixada. É, eu vou... Tem dele, Vi, que eu gostei desse. Aqui. E esse daqui. Essas três. Nossa, eu nunca vi algo igual isso. É um protetor solar que só... É, um protetor solar que só tem que ter um brilho. Olha só, você coloca na sua pele e é brilho. Vamos comprar pra testar, né? Tá bom. Pega aí. Qual foi a cor que você gostou? Não sei. Esse daqui é 45,50. O que você tinha perto? Coloca aí. O que é isso, Vi? É linda essa coleção, né? Que massa. É cheiroso? Ai, gente, essa coleção é muito linda. Eu quero testar tudo. Não precisa testar tudo, né? Até porque a loja já tá fechando. A mulher já tá mandando gente ir embora. Tá bom. Mas vamos levar esse daí. Gente, olha que lindo. Parece uma coisa. O que é isso, Vi? O que é isso? Vamos testar. Não sei o que é, mas... Interessante, né? Tipo, sério. Não esperava isso. Vamos levar pra testar. Eu vou super... Tem certeza? Sim, absolutamente. Já tá fechando a loja, Vi. Ah, mãe. O que é isso? E a pessoa toca assim, aleatoriamente, sem saber o que é, né? É. Eu tenho esse daí do lado, mas eu ouvi que essa é uma cor mais bonita. Quer levar? Eu quero. Ah, pega. Não, calma aí. O que você achou bonito? Ai, eu quero, eu quero. Essa daqui é a minha favorita tipo de cor, né? É honrosa. Você não usa isso, Vi? Mas eu uso sim. É batom. Eu vou. Ei, hoje não, tá? Não, laranja a popô. Não, pega os dois. Pega, vamos levar os dois. Eu achei tão bonitas as cores. Tá bom, né? Mãe, você tá tão generosa hoje. É porque eu ganhei na loja. Vem. Que bonitinho. O que você achou do oranço? Ah, achei bom. Tá. Ah, é lindo. É esse, é? É. Ai, mãe, eu acho que eu tô querendo tipo de rosa dessa cor. Vamos lá, vamos lá. É tão bonito. Mas esse também é tão bonito. Dá pra botar esse com aquele que eu... É verdade. Vi, bora comprar máscara. Nossa, que é fechinha. Aqui vai ser eu. E pode escolher a sua. Me dê, me dê. Isso aí é a Lulon. Tem uma máscara de ácido Lulon. Não é uma máscara. O que o negócio, quando você tem o espinho, você coloca... Ah, tá. Então leve, porque quando você tiver a espinha... Que fofo. Olha que lindo esse daqui. Esse daqui é a Gini Rosa, ó. É, leva o de cada, viu? Ficou legal. Não, não precisa não. Não, mas bota. Bota, 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 bota. Bota, bota. Interessante isso. Meu Deus do céu. Isso. Eu não entendo a sua mulher de ter que tocar no negócio, pegar no negócio. Mas esse negócio é tão bonito, viu? A mulher botou a gente pra fora, viu? Porque a mulher acabou de chegar pra gente, mandou a gente ir pro caixa pagar. Viu? No caixa, vocês ainda tão olhando coisa. Ah, mas eu não gostei disso. Só, gente, eu achava que ia ser um óleo. Se não gosta, porque fica pegando. Porque eu queria testar pra ver se eu gosto. É, eu também. Olha, não quer, né? Gente, acabou o vídeo, ó. Gente, acabou o vídeo, que o vídeo era, se você não percebeu. Tudo que você tocasse, eu comprava. Posso contar um segredinho? Pode. Eu percebi no final. Se você percebeu, porque você ainda tocou em coisa. Pra ganhar, né? Não sou bem. Clica aqui em um desses dois vídeos pra continuar assistindo o mundo da Vivi. Aí, se você ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve agora. E aí, se você ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve agora.